Não é ruim você chegar e falar, até esse período todo, os ministros do Supremo Tribunal serão os mesmos e nós não teremos um dinamismo maior na atuação da nossa Suprema Corte. O que você pensa a respeito disso, Gustavo? Paulo, no contexto político e histórico que o Brasil vive, é péssimo. Mas em outros contextos de democracias mais bem estabelecidas, como o caso da americana, e que inclusive é um cargo vitalício lá nos Estados Unidos, eu não vejo isso como um problema. Mas no Brasil, onde a gente sabe como que funcionam essas indicações, como a gente sabe que os interesses que estão por trás, a forma que como os ministros pautam os temas, aquele ministro que está ali como presidente do STF, como que ele pauta os temas dentro dos interesses que são colocados atrás das cortinas do teatro chamado Brasília? Não tem como, né, Paulo? Infelizmente é isso. E mais, eu acho que deveria a idade mínima aumentar e ter realmente o mandato para que a corte possa ser oxigenada de uma forma mais rápida, né? E aí sim adequar a aplicação e o avanço do direito. Porém, só fazendo um paralelo que eu fiz dos Estados Unidos, as pessoas perguntam, né? Então lá nos Estados Unidos não tem essa oxigenação? Tem sim, através dos próprios ministros. Há inúmeros ministros na história da Suprema Corte americana que mudam de pensamento, que mudam de reflexões jurídicas, mas sem esse protagonismo ridículo que o STF tenta buscar através das mídias sociais, através das falas longas que são transmitidas pela TV Justiça. Então é um conjunto de situações, Paulo, que infelizmente a gente só vai conseguir superar através de uma reforma grande e profunda, não só do STF, mas também de todo o Poder Judiciário.